Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Deixa vir do coração Soltar essa louca de paixão Não há como eu ir pra decidir Só dizer Não há como eu ir pra decidir Soltar essa louca de paixão Não há como eu ir pra decidir Você nos passa Você me desabreceu Você me desabreceu Pede ao frio que vem lá do sul Não há como eu ir pra decidir 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 E o peito até parece só o quê? Da alma que tirou o timorã Da alma que tirou o álvaro Não tem mais onde eu morar Meu olhar mata o timorã Da alma fechada do meu olhar Do meu peito até parece só o quê? Trauma de tirou o álvaro Não tem mais onde eu morar Meu olhar mata o timorã Que barba de carabina Que veneno explica Que peixeira de variano E o poeta se deixa levar por essa magia E o poeta se deixa levar por essa magia E o poeta se deixa levar por essa magia E o verso bem-vindo Olha que Deus É o fim do nosso amor Perdoa, por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo muda de vez Onde foi, porém Eu só sei que amei Que amei Que amei Que amei Que amei Será talvez Que minha ilusão Foi dada ao coração Com toda força Pra essa moça me fazer feliz Que amei Que amei Que amei Que amei Que amei Que ame Que amei Que amei Que amei Que amei Que amei Eu amo Eu de janeiro, sou eu que é maravilhia, para milhões de corações brasileiros, que me sabedoria, no Brasil feliz, eu sou o samba, sou natural aqui do Rio de Janeiro, sou eu que é maravilhia, para milhões de corações brasileiros. Eu de janeiro, sou eu que é maravilhia, maravilhoso, bate corações brasileiros. Música Eu só posso te chamei, com quem me faz cafomei, com um vampiro. Você é o homem, e a mulher, o meu nível já é nato, eu não estou falando que eu, a mulher é meu de fato, dos lugares onde chego, eu estou escopraído, não que eu tivesse bebido, nem que eu tivesse fumado, pra falar, de vida alheia, imagino sinceramente, na vida a coisa mais feia, é gente que vive chorando, é gente que vive chorando, de barriga cheia, é gente que vive chorando, isso é gente que vive chorando, é gente que vive chorando, existe queactive Jonathan. É um homem e a mulher, a minha língua já é nato Eu não estou falando creio, estou descontraído Eu não estivesse em perigo Ninguém estivesse fumado pra falar de vida meia Mas digo sinceramente, na vida a coisa mais feia É gente que vive chorando de barriga É gente que vive chorando de barriga cheia É gente que vive chorando de barriga É gente que vive chorando de barriga É gente que vive chorando de barriga cheia 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 Como os seus beijos vai morar com o botão É chote 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 É chote